Uma e três, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito a sua participação e audiência. Vou repetir o horário. Uma hora e três minutinhos. Tá na hora da Márcia Lasmar trazer aquele recado especial pra você que nos acompanha aí do outro lado. Marcinha. Infinite da Tim, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar pra você ligar muito. Muito mais. Você fala 300 minutos pra qualquer Tim do Brasil. Local e DDD com 41. Não usou? Não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou pro dia nascer feliz. Venha pra Tim, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente Tim, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem. Instituto Médico Legal lá na Zona Norte de Manaus. Uma hora, quatro minutos. O que é que vem pela frente? E aí, diretor? Na manhã de hoje, um outro corpo foi encontrado. Corpo de um vigia em uma área de igarapé lá da Zona Norte da capital. Nós vamos acompanhar os detalhes aqui na tela. Tatiana Sobrega. O corpo estava coberto de lama com perfuração na cabeça. Segundo informações de quem mora aqui, o homem era conhecido como mutirão. Ele era vigia da feira e estava sumido há dois dias. Mutirão era usuário de drogas. No local, foi encontrado vestígios de sangue. Disparos foram ouvidos na quarta-feira. A polícia foi chamada hoje pela manhã. Nós fomos acionados via CIOPS. Ligaram aproximadamente às 19h, às 7h30 da manhã. E de imediato a viatura deslocou. Dois vetores deslocaram, a do setor e a que não era do setor. E constataram o fato. Tem uma perfuração na parte do crânio, como foi constatado pela equipe que chegou e também pelos moradores. O caso vai ser investigado pela delegacia de homicídios. Um disparo foi feito na cabeça do vigilante. Tudo isso indica que pode ter sido um acerto de contas, porque ele também tinha envolvimento com drogas. Era usuário de drogas, segundo testemunhas do local. Agora, o que me chama a atenção é que alguém deve ter visto. Alguém viu. Alguém sabe quem foi. E precisa falar. Precisa falar para a polícia. Porque os culpados de mais este homicídio, um acerto de contas, uma execução propriamente dita, precisam aparecer. Está suporte para homicídios e sequestros e investigar mais esse crime. E eu acredito que pode sim ser solucionado rapidamente. Justiça, a polícia, ambos precisam dar celeridade e rapidez, independente de quem seja. Seja um vigilante, como neste caso aqui, ou uma autoridade, como a gente está acostumado a ver, que as coisas parecem andar mais rapidamente. Uma hora, seis minutinhos na capital amazonense. Mais uma dica para você que está aí do outro lado. O que é, diretor? Exatamente. Pode ser isso aqui? Olha, neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, lá no Amfiteatro da Ponta Negra, eu tenho uma dica muito especial para você de casa. Está aqui as imagens na tela, né? A arte da terceira semana de saúde, que é promovida pela Universidade da Terceira Idade da OEA, a UNAT, que vai ser uma programação muito especial. Um dia inteiro, lá no Amfiteatro da Ponta Negra, o evento marca a abertura da semana de saúde da Universidade Aberta da Terceira Idade da OEA. Aí serão oferecidos serviços voltados para a saúde da pessoa idosa, como aferição de pressão arterial. Atenção, seu Carlinhos, se a pressão estiver meio alterada, vá lá que é de graça. Teste de glicemia, emissão de carteirinhas, além de muitas atividades físicas e recreativas. Os telefones para mais informações estão aqui na tela, 3878-4376 e 3878-4369. Dado o recado para você, uma e sete, Marcia Lasmar, e um recado para você que está aí em casa. O que é, diretor? Coloca o telefone na tela aí. Coloca na tela que fica melhor. 3878-4369 e 3878-4376. Atende aí, Ricardinho. Uma e sete, agora sim, Marcia Lasmar. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Amaral. Ontem o programa Agora trouxe aqui uma ampla cobertura sobre um grave acidente na zona norte da capital, envolvendo uma carreta. Um contêiner tombou sobre um carro, esmagou o veículo e matou duas pessoas. Hoje, a repórter Marquilz Pereira voltou ao local do acidente e traz pra gente informações importantes daquela área da cidade. Na tela do Agora. Olá, Marquilz. Olá, Amaral. Muito bom dia. Pois é, um dia depois do acidente, o perigo ainda é grande. Carretas continuam passando por aqui porque essa é uma rota alternativa pra quem vem do Distrito Industrial em direção a Galpões aqui no Tarumã ou até mesmo pra pegar a Avenida Torquato Tapajós. Mas olha, os motoqueiros têm reclamado porque a areia usada ontem para tapar o óleo que foi derramado no asfalto tem atrapalhado muito eles, hein? E outro detalhe, Amaral, é que a fiação derrubada ontem aqui na área por causa do acidente continua exposta. E um detalhe interessante, Amaral, é que algumas empresas, mesmo antes do acidente, já recomendavam para os seus motoristas de carretas carregadas que não subissem essa ladeira, fizessem o retorno mais à frente, próximo à barreira da M010. Mas nem todo mundo tinha essa conduta. Marquilz Pereira parou agora. Observe você de casa que já viu uma recomendação para que motoristas que estivessem com suas carretas carregadas evitassem a ladeira. Então, mesmo assim, tem motorista que não quer nem saber, vai lá, usa, dá do limite do próprio carro e o resultado, infelizmente. Ontem foi a morte de duas pessoas. Outro detalhe que eu quero falar aqui é em relação à areia que prejudica os motociclistas. Só quem anda de moto sabe o que essa areia aqui pode causar. E pode causar mais acidentes. Um motociclista cai, o carro vem, bate, passa por cima. Tem que concluir o serviço, tem que retirar a areia do local. O objetivo dessa areia era absorver o combustível derramado no asfalto. Depois disso, ela tem que ser raspada, tem que ser retirada, tem que ser eliminada daquela área. Também não adianta lavar. Não adianta chegar lá o corpo de bombeiros ou a prefeitura comandar os trans, um caminhão pipa e jogar água para lavar a areia. Sabe por quê? Porque essa areia com óleo, contaminada com óleo, vai parar no igarapé do passarinho. E aí é dano ambiental, tem que retirar e destinar para o aterro sanitário. Isso tem que ser feito. Vai esperar o quê? Vai esperar o motociclista cair? Vai esperar acontecer outro acidente para fazer isso? Interessante, essa área precisa ser estudada. Precisa ser estudada. Agora, atenção você que é mototaxista e que trabalha aí na área da Grande Circular 2, no Nova Cidade, no Rio Piorini, no Santa Eteovina, tome bastante cuidado. Reduz a velocidade quando for passar nessa área, porque está bastante complicado. Olha só. Volta aquela imagem lá, diretor. Olha aí, ó. O motociclista quase derrapa, derrapou na verdade, olha. E vem em alta velocidade o outro lá, né, Cristiano? Olha, esse aqui vem tranquilo, deu para colocar. Agora esse não. Está desavisado. Olha, derrapou o pneu traseiro, ele se assusta. Tem um caminhão logo à frente, além, é claro, da rede elétrica, que precisa de manutenção. Uma hora, doze minutos, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de um caso que chamou muita atenção, um homem que responde por um atropelamento lá na Avenida Coronel Peixeira, na Estrada da Ponta Negra, que terminou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas. O julgamento do processo foi mais uma vez adiado. Uma hora, doze minutos, quem traz as informações na tela do Agora é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Olha, a audiência foi suspensa porque a defesa do réu entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, alegando que o caso não seria de competência da primeira vara e sim da vara de trânsito. É que a vara de trânsito só julga casos de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E se Renato Benigno chegar a ser condenado pela vara de trânsito, a pena pode ser muito menor. A decisão de suspensão da audiência foi dada pela desembargadora Encarnação das Graças. E a juíza da primeira vara não teve outra opção, senão a catar. A gente conversou agora há pouco com alguns familiares das vítimas e com as próprias vítimas do acidente e o único sentimento é de revolta e impunidade até agora. A justiça foi feita assim, para liso. Pessoa que não tem nome, pessoa que não estudou, pessoa que não tem poder político, aí sim a justiça funciona. Acho que em qualquer um poderzinho a justiça realmente ela fracassa. É uma situação de revolta porque estávamos todos esperando por isso para ver o que ia acontecer e infelizmente foi adiado. Estragou meu sonho de ir para o quartel, que eu ia para o quartel, agora não posso mais por causa do braço quebrado. Olha, Mara, o acidente foi em maio deste ano. Renato Benigno atropelou cinco pessoas, duas morreram no local. Essas pessoas estavam empurrando um carro porque havia acabado a gasolina e de repente elas foram surpreendidas pelo carro de Renato Benigno, que estava em alta velocidade e também alcoolizado. A próxima audiência foi marcada para o dia 10 de dezembro. Isso não significa que ela realmente será realizada nesta data. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. Falando certamente isso, não significa que por estar remarcada ela vai acontecer, porque hoje foi adiada. A gente não entende por que a justiça faz vista grossa. Está clara a manobra da defesa. A defesa vai manobrar o quanto puder, vai usar de toda a jurisprudência possível para adiar e para que ele responda pelo menor dos crimes. E é o que está acontecendo. Aí eu fico me perguntando, será que estão fazendo vista grossa? Será possível que a emissão de um habeas corpus para uma pessoa que matou, ele não atropelou não, ele matou outras duas pessoas no trânsito, de maneira imprudente, excedendo o limite de velocidade? Vai responder por homicídio quando não há intenção de matar? Eu fico aqui me perguntando. Será que é esse o caminho que a justiça quer dar a este caso? E principalmente, tira do cidadão de bem, como a gente ouviu eles falando aqui, a confiança que se tem na justiça. Porque passa a se entender que só existe justiça para quem tem dinheiro. Essa é que é a verdade. Para quem não tem, espere, aguarde, vai ser adiado, vai responder pelo menor dos crimes, pelo crime de menor potencial, não vai ficar preso, vai ficar em liberdade, não oferece perigo, não oferece perigo uma vírgula. Trague um carro na mão dele para você ver. Uma hora, dezesseis minutos, eu espero que não seja dessa maneira. Ele precisa responder pelo crime que cometeu. Cometeu um crime, tirou a vida de pessoas e atrapalhou a vida de muitas outras. A gente ouve ali uma das vítimas falando que não vai mais nem para o quartel por conta disso. Estragou o sonho, tirou o sonho de uma pessoa. Isso é muito sério. O detalhe, o diretor acabou de lembrar que quando ele dirigia perigosamente, tirou a vida das pessoas, estava sob efeito de bebida alcoólica, estava embriagado, cheio da manguaça, para ser mais franco com você que nos acompanha neste momento. Uma hora, dezesseis minutos em Manaus, que vem pela frente. E aí, diretor? Tem mais uma dica especial para você que está em casa? Então fique ligado com a gente. Vem aí a Marcia Lasmar trazendo uma dica especial para você. Pois é, Maral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapsulute. Agora é possível. Imecapsulute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute é diferente. É o único ao ir. Cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsulute e creme age diretamente nas celulites mais resistentes. Diminuindo assim o aspecto de casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsula age nas camadas mais profundas da pele. Onde os cremes não alcançam. Quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das poxas, bumbum e quadrins. Ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsulute. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsulute em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade. Tive com o Farma. Amaral. 1h18, eu mandei aquele beijo carinhoso para quem está nos assistindo lá no Emoan. As crianças que estão lá acompanhando o programa agora. E mandaram uma foto para a gente, né diretor? Olha, tem uma criancinha aqui com palhaço da alegria. Está ali recebendo o tratamento, mas está com a TV de olho no programa da comunidade. Olha que bacana, viu? Obrigado pela audiência. Receba aquela energia positiva de toda a equipe que faz o programa da comunidade. Inclusive o seu Carlinhos que está ali, né Carlinhos? Acorda Carlinhos! 1h18. Vamos falar de esporte agora, diretor? Pode ser? Olha, começou já as Olimpíadas, os Jogos Universitários da Universidade Federal do Amazonas. Que reúne atletas da capital e do interior. Pessoal bom de bola. O que é, diretor? Décima primeira edição, diretor. Ora bolas! Décima primeira edição. Solta aí na tela. No desfile de abertura tinha até mascote. Ou melhor, o mouse. Teve também apresentações de ginástica rítmica e dessas moças cadeirantes que se esforçaram na encenação. Nos Jogos deste ano, 2 mil atletas de 51 cursos foram inscritos. E tem alguns que tiveram que viajar para chegar até aqui. Humaitá, Coari, Benjamin Constant. Atletas que vieram de tão longe em nome do espírito esportivo. São os atletas do interior que vieram participar dos Jogos. A Bruna, por exemplo, veio de Humaitá. Conseguimos vencer as dificuldades e chegamos aqui para poder participar e compartilhar esse momento tão especial com todos. E teve também uma convidada especial, a medalhista olímpica no vôlei de praia em 96 nos Jogos de Atlanta, Sandra Pires. Eu fico feliz de estar participando. A gente sabe que unir o esporte com esse lado acadêmico é muito importante. A ex-atleta abriu oficialmente os Jogos. Com a Pira Olímpica acesa, o sinal verde está dado para os atletas do curso de Educação Física. Eles já foram campeões em nove edições. E nós vamos rumo ao décimo título, se Deus quiser. Esta é a décima segunda edição do Jufan. No total, 13 modalidades esportivas serão disputadas até o dia 26 de setembro. Bacana, agora está terminando aqui. Agradeço muito sua audiência, principalmente da Samara e da família dela, que estão nesse momento lá no Japão, ligados no programa da comunidade. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira a gente se vê de novo aqui a partir das 11h20. Todo mundo que mandou mensagem para a gente, muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.